Acordei mais cansado que sozinho Como conde falando aos passarinhos Como pumba, meu boi, sem capitão E chequei, como cheque, o barranho Como a brisa desceu, nas colinhas Como o peito é que o clube desativa Como um boi no meio, um tapu que dá Sozinho Na segunda manhã que diverti Era tarde demais pra ser sozinho Eu cruzei ruas, estradas e caminhos Com um carro correndo em contramão Pegando da boca no sussurro Fiz o canto temente azul O lamento nocurno dos piú Com um carro gemido do forão Soledade Soledade Era tarde demais pra ser sozinho Eu cruzei do forão Eu cruzei ruas, estradas e caminhos Com um carro correndo em contramão Pelo cá Pelo canto da boca no sussurro Fiz um canto perente, a arte surdo O lamento morto dos triunfos Como um carro chevendo o forão Fiz um canto perente, a arte surdo